Música Virá também de uma esperança Ou de um sonho de pastor Que descerá do peregrino Sagrada é sua missão Que abençoa a nossa voz E urina nosso destino Com a sombra da liberação Ele virá Quem nasceu para sempre Pra sempre virá E é um eterno semelhante Soltar dentro do ar Enquanto a infelicidade Eu vou e assim será Ninguém vive feliz Se não puder falar Porque a palavra mais linda é a que faz Cantar Todo samba no fundo é um canto de amor Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL